E aí galera, tá todo mundo preparado? Inversário! Boa noite, rapaziada! Como é que é? Tá tudo certo aí embaixo, tá tudo gostosinho, né? Firmeza pura! Aqui é a mão da River Phoenix! A gente vai engrossar esse caldo aqui pra vocês chuparem. A gente vai engrossar esse caldo! E aí? E aí? E aí? E aí? Amém. 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 Música. Amém. Amém. Eu quero até ouvir! Obrigado!